Os peixes são divididos em duas categorias, peixe de água doce e de água salgada. Os peixes de água doce vivem em locais como rios e lagos onde a salinidade da água é pouca. Enquanto os peixes de água salgada desfrutam da vida no oceano, lagoas e também em recifes de corais. Pequenos ou grandes, todos os peixes têm seu valor e beleza dentro do ecossistema. Muitos peixes de água doce e de água salgada são selecionados por sua beleza, seja pelas cores ou seu formato e muitas vezes são colocados dentro de aquários e criados em cativeiro. Lembrando que nós do canal Top 10, somos totalmente contra essa prática e achamos que todas as espécies devem viver livre em seus habitats. Hoje vamos trazer para vocês Os peixes marinhos mais bonitos do mundo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, ele ajuda na divulgação dos vídeos. Vamos ao vídeo! Peixe mandarim O peixe mandarim, também chamado de dragão mandarim ou dragonete, é um dos peixes mais bonitos do mundo. Ele conta com uma espécie de penas como nadadeiras e cores tão vibrantes que se parecem com espécies fosforescentes. É encontrado no norte da Austrália e adora se esconder nos recifes do ambiente. É um peixe tropical de pequeno porte com personalidade tímida, que prefere aparecer à noite quando está na hora de acasalar. O peixe mandarim é geralmente encontrado na cor azul, mas também pode ser visto em padrões de laranja, amarelo, roxo e verde. Flame Angel Como seu nome em inglês implica, este peixe é todo de fogo. Seu vermelho alaranjado vibrante não passa despercebido nem à distância, é como uma sinalização de perigo, que na verdade, não tem nada de perigoso. O Flame Angel é um peixe com corpo achatado de água salgada que vive abaixo da superfície do Oceano Pacífico. É facilmente encontrado nos recifes do Havaí, sem dúvida, um dos peixes mais bonitos do mundo. Peixe-papagaio O peixe-papagaio é um dos peixes mais bonitos do mundo dentre os que vivem nos oceanos. Sua boca lembra um bico, mas que ao mesmo tempo, eles parecem lábios. Estes peixes não só enfeitam o ambiente em que vivem, mas são muito importantes para a sobrevivência dos recifes de coral, pois eles se alimentam de alguns tipos de algas e outras pragas que podem destruir estes preciosos ecossistemas. Peixe-palhaço O peixe-palhaço é tão especial, colorido e bonito foi a inspiração para um dos personagens mais conhecidos do cinema. O personagem de Nemo e seu pai no filme Procurando Nemo O peixe-palhaço tem uma biologia única, na qual sempre nasce macho, e, quando adulto, o maior do grupo tem a capacidade de transformar-se em fêmea. Esses que estão entre os peixes mais bonitos do mundo formam colônias familiares onde o macho é quem protege os filhotes, como no filme que encantou-se em dúvidas adultos e crianças. Peixe-boboleta bicuda O peixe-borboleta bicuda é um dos peixes mais bonitos do mundo, e também, um dos mais procurados para embelezarem os aquários marinhos pelo mundo. Ao contrário de alguns exemplos mencionados, ele não é uma espécie ameaçada. Vive em recifes de corais e normalmente se move em pares, exceto os mais jovens, que viajam em grupo. Peixe-cirurgião patela O peixe-cirurgião patela tem cores vibrantes em azul, preto e amarelo. Assim como o peixe-palhaço, este também foi um peixe selecionado entre muitos outros do elenco do filme Procurando Neno, e acabou ganhando até mesmo um filme próprio que foi sobre a Dory. A melhor amiga do Neno. Infelizmente, este lindo peixe do mar é uma espécie que também está ameaçada de extinção. Peixe cardinal Bangai Este peixe é muito lindo e magnífico. Não só fisicamente, mas também no comportamento, esta espécie de peixe está coberto de lendas antigas. O cardinal Bangai é nativo das ilhas Bangai da Indonésia, por isso do seu nome. Infelizmente, como outras espécies, é um peixe em perigo de extinção devido à pesca excessiva para exportação por meio de grandes barcos pesqueiros. Como em outras espécies de peixes, como o peixe-palhaço, a fêmea é quem põe os ovos, mas o macho os protege. Peixe-anjo-imperador O peixe-anjo-imperador é nativo do Oceano Indo-Pacífico e é encontrado na Nova Guiné, Malásia, Indonésia e também no Mar Vermelho. Assim como acontece com outros peixes-anjos, ele muda de cor na fase de filhote e adulta. Quando jovens, contam com anéis azuis e brancos sobre um fundo preto azulado e, mais tarde, adquirem listras azuis e amarelas. Na natureza, podem alcançar os 40 centímetros mais, quando criados em aquários, normalmente contam com 20 a 25 centímetros de comprimento. Considerados uns dos peixes mais bonitos do mundo, os peixes-anjos-imperadores são bastante ativos. Se você gostou deste conteúdo, ajude o canal compartilhando nossos vídeos. Até o próximo vídeo!